Conexão Up Noir, estou aqui com Silvia Goulart e hoje, gente, a gente vai falar de uma seletiva. Então, vamos chamar todas as pessoas para nos escutarem, não é, Silvia? A gente está com uma seletiva aberta para adultos entre 18 e 70 anos negros. Quem tiver interesse, pode entrar no Instagram da agência, que é arroba Up Models Agência, nos mandar uma mensagem e a gente vai passar o que precisa, né? Não precisa ter curso de modelo, nada, né? Não precisa ter experiência, não precisa ter, já ter sido modelo em algum momento, precisa sim ter disponibilidade, não pode ser tímido nem tímida, tem que gostar de fotografar, de gravar vídeo e a gente vai pedir um vídeo de avaliação e algumas fotos. Que tal uma renda extra? Que tal. Cai bem sempre, né, Silvia? Sempre, né? É muito importante, assim, para quem for mandar o material, ter flexibilidade, não só disponibilidade, né? Mas ter flexibilidade de horário, porque geralmente os trabalhos acontecem dia de semana e horário comercial. Tá, e tem algum pré-requisito, Silvia? Não tem um pré-requisito básico, né? Mas é importante essa questão de gostar de fotografar, ter dentição completa, não estar usando aparelho, cabelo pode ser pintado, não tem nenhum problema. Mas o que é bem importante é quem tiver, quem se inscrever, quem mandar o material para avaliação, é que depois, caso seja aprovado para algum trabalho, para algum comercial, consiga, né? Se já trabalha, consiga... E essa flexibilidade, não é? Isso, tenha flexibilidade no horário, consiga se dispensar do trabalho. E para quem não trabalha e está buscando isso pela primeira vez, também está aí uma grande oportunidade. Então, a idade é? De 18 a 70, homens e mulheres. E assim, ó, gente, a gente não se preocupa com nada. Entre em contato com o Upmodels, que lá tem tudo, não é? Isso. Silvia lá faz as fotos, faz tudo, não é? Faz tudo. Perfeito, então. Semana que vem, mais Conexão Up para vocês.